Tricolor vira bicho e esmaga o urubu no maraca. Fazia tempo que o Flamengo não apanhava. O Flu meteu-lhe sem pena. E o jogo já começa com lance de perigo. Cruzamento na área do Flu, toque de cabeça e Mateuzinho mandou essa no travessão. Vixe Maria, João, o goleirão não chegava nela não. E quem vê o Flamengo atacando desse jeito achava que ia dar uma reada grande no Flu. É, mas quem pensou nisso estava mais iludido que eleitor em comício. Tricolor veio quente e fez 1x0 com John Kennedy. Nome de presidente. Esse boy é bom de bola, João. Vai dar trabalho ainda nesse jogo. Agora nesse lance quase o Flu entrega tapioca de carne de sol para o urubu. Mas marca o Felipe como um bode. Mas a bola escapa e quase entra. Eita, molesta, quase. E a urubuzada até tentou fazer o gol, João, mas sem sucesso. Olha, Chicó, para tudo. O que foi, João? Você viu que a 1xbet agora patrocina o Brasileirão? Vi sim. O maior site de apostas do mundo agora fazendo sucesso no Brasil. Pois é. Faça o seu cadastro e comece a faturar fazendo o que mais gosta, assistindo jogo de futebol. E não é só futebol, João, mas qualquer esporte que você quiser. Os cabas são brabos. Vem agora mesmo para o 1xbet. Link na descrição. É, a urubuzada começou pressionando no segundo tempo, mas já dizia o profeta Banguelo. Quem não faz? Leva a peia. Luiz Henrique cruza rasteiro. E quem aparece para empurrar para dentro? John Kennedy. Rapaz, esse caba está iluminado. Apareceu para lascar o menino. E lá, já. Agora olha essa jogada, Chicó. Passe rasteirinho. John Kennedy deixa passar e Iago chuta em cima de Diego Alves. A bola ainda bate na trave. Flamenguista, uma hora dessa, já está de joelho rezando o Pai Nosso. Até que acontece um lance meio doido. Bate e rebate. A bola sobra sem dono. E René bate meio prensado. E diminui a fuleiragem. 2x1. Será que eles estavam pensando que iam empatar e virar esse jogo, Chicó? Não sei, João. Mas como todo o penso é torto, o Flusão veio com Abel Hernandes e mandou o terceiro. Pea no Flamengo. 1, 2, 3. Será que esse vai ser o primeiro cheirinho do ano, Chicó? Não sei, João. Só sei que já estamos frescando. Renato, você acha que se tivesse mais jogo, o Fluminense ia meter mais gol no Flamengo? Bastante. Bastante porque o nosso time estava mais devagar que enterro de rico. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro relembrando a cipuada do Inter em cima do Flamengo. Ficou sensacional. Clique aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti